E além das várias novidades da atualização do Android, o Google também resolveu mexer no app de SMS da empresa, o Google Mensagens. Vejam detalhes. O Google lançou uma atualização para o Google Mensagens. As novidades são focadas em facilitar as conversas com usuários de iPhones, como as reações de mensagens com emojis. O recurso já havia sido testado em uma versão beta, mas agora vai ser liberado para todos os usuários. A reação de mensagens de usuários iPhone com emojis vai ser implementada primeiro em inglês e depois em outras línguas. O Google Mensagens também ganhou outra novidade para ajudar as conversas entre smartphones, Android e iOS. Alguns problemas ocorrem por elas serem feitas pelo velho SMS e não pelo protocolo RCS, o Rich Communication Service. No novo sistema, as imagens compartilhadas com outros dispositivos Android são de ótima qualidade, mas o mesmo não acontece quando você as compartilha com um iPhone. Agora, o usuário do dispositivo iOS vai conseguir assistir ao vídeo em alta qualidade e não a versão borrada que recebia antes. Os lembretes para responder mensagens depois de alguns dias, que são úteis no Gmail, vão estar no Google Mensagens, que também vai dar um aviso nas datas dos aniversários dos seus amigos. E vamos agora à atualização dos números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 470 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 654 mil e 556 pessoas perderam a vida para o coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 55 mil e 211 novos casos da doença, elevando o total de contaminados para 29 milhões, 305 mil e 114. O número de recuperados é de 27 milhões, 556 mil e 598 brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, 170 milhões e 614 mil e 88 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, sendo que 146 milhões e 963 mil e 979 pessoas já foram imunizadas com as duas doses ou a dose única. A pasta já distribuiu 383 milhões e 695 mil e 48 vacinas em todo o país. E depois de muito trabalho para evitar mensagens de ódio nas redes sociais, a Meta decidiu permitir postagens contra soldados russos durante a guerra na Ucrânia. Mas isso só vale para algumas regiões do mundo. Vejam detalhes. A Meta alterou a política de privacidade do Facebook e do Instagram para permitir a postagem de mensagens de ódio e violência contra soldados russos durante a guerra na Ucrânia. A informação foi revelada pelo jornal britânico The Guardian. A permissão é temporária e vale apenas para usuários de 12 países da Europa Oriental e do Cáucaso e as postagens devem estar dentro do contexto do conflito armado. A nova regra permite, por exemplo, que usuários peçam a morte de soldados russos. Algumas postagens violentas contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também estariam sendo autorizadas. A Meta afirmou em um comunicado que ainda não vai permitir postes violentos contra civis russos. A Embaixada da Rússia nos Estados Unidos publicou um comunicado no Twitter pedindo punições para a Meta. Abre aspas. Nós exigimos que as autoridades dos Estados Unidos parem com as atividades extremistas da Meta e tome providências para levar o caso à justiça. Usuários do Facebook e do Instagram não deram aos donos dessas plataformas o direito de determinar os critérios da verdade e colocar nações umas contra as outras. Fecha aspas. O Facebook, assim como outras redes sociais como o Twitter, está bloqueado no território russo desde a semana passada, após a aprovação de uma nova lei para combater notícias falsas. E agora o governo da Rússia ameaça proibir o Instagram caso detecte mensagens de ódio contra russos.